Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui pra gravar mais de horas de Roblox, e hoje, pessoal, nós estamos aqui junto com o Mamãeão! Olá, pessoal, tudo bem? E junto com o Mamãeão! Fala, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, pessoal, nós estamos aqui no Era Uma Vez Desenhando! Isso mesmo! Isso aí, galera! Voltamos, pessoal, aqui com a parte 2, né? Exatamente! É, muitas histórias sem sentido, né? Principalmente a minha, quem assistiu o episódio anterior, sabe que a minha história ficou sem pé, sem cabeça! A minha também, Cris, tão lindo! A da Ju, acho que fez mais sentido, né? Mas vai lá conferir! Isso aí, pessoal, vai lá conferir, ficou bem legal e bem divertido, pessoal! Depois que eu assisti esse aqui, hein? Isso aí! Então o que a gente tem que fazer aqui no Era Uma Vez Desenhando, pessoal? Eu vou dar aqui uma letra, por exemplo, para a mãe, tipo B, certo? Ok! Certo! E a mãe vai lá e desenha uma palavra com B, pessoal, um desenho, certo? Faz um desenho com a letra! Sim, pessoal, e por exemplo, uma bola! Aham! Ok? Aí eu que acabei de desenhar, vou falar pro Texinho, ó, Texinho, agora você desenha com a letra C! Isso aí! E depois o Texinho vai falar pra Júlia desenhar com alguma letra! Cada um vai fazer três desenhos, e no total vão ser nove! Isso aí, pessoal, então... Vamos combinar uma coisa! Quando for a primeira vez, vocês passam em letras, assim, em faces, que tem bastante coisa pra desenhar, beleza? Tá! Tá! Só que daí no final, vai ter que fazer uma história, só que essa história é do quê? Ela é a história, pessoal, e também ela vai ser de tema de terror! Ai, quero ver! Eu só quero ver, então, por favor, coloca o objeto bem de terror, pra eu não ter dificuldade! Ah, tá bom! Tá bom? Gente, eu vou colocar coisa muito, muito assim, feliz, borboleta, flores... Então bora começar! É o contador de história que vai ter que se virar, né, pra contar de terror! É, então... Ai, vai ser difícil! Então, pessoal, a Mami só vai começar desenhando, certo? Eu? Depois o pai, depois eu! Tá bom! Então, Patis, fala uma letra aí pra mãe! Vou falar uma letra bem fácil pra ela, é... Pode ser... S! Ah, bem fácil, S! S, ok, mãe, S! Ah, tá, eu vou desenhar o quê, gente? Um sapato! Um sapato, beleza! Ok, gente! Tá, eu sei desenhar um sapato? Tô até imaginando as histórias, já! Um sapato... Nossa! É um baita sapato, é uma bota! Parece uma meia, parece uma meia, gente! É verdade! Tá, mas é um sapato, gente, é um sapato de canoá! Ok, Papis, então agora a tua, certo? Eu vou falar pra você! Ó, vê o que você vai esconder! Letra C! C! C, beleza! Letra C... Ah, C né, lógico, né? C vai ser o quê? Uma casa, né? Uma casa? Uma casa, ok! Gente, eu só quero ver pra fazer a história! E a numeração, pessoal, é aleatória que você pode escolher, então fica bem louco tudo! Já vocês vão entender se é a tua primeira vez assistindo essa maluquice aqui, a hora que estiver acontecendo vocês vão entender! Era uma casa meio torta, não é mesmo? Ah, não! Ah, não tem problema, vai! Não faz bullying com a minha casa, pera aí, ó... Ai... Ó, eu vou desenhar aqui, ó... Ok... Nossa... Como se fosse uma casa triste, entendeu? Nossa... É um arcunhares! Ok... Ó, é uma casa triste, ó, que legal! Ok... Uma casa triste, verdade! O que eu tenho que desenhar, Vames? Tá, você vai desenhar com a letra G! G? G? É, vai, letra G! G? Eu vou desenhar com gatinho! Gente, não faz sentido uma história de terror aqui não, hein? Por enquanto não! Claro que faz, claro que faz! Será? Você já tem que meio que ir pensando, se bem que não adianta pensar, porque depois a ordem vai mudar tudo! Tá, então... A Julia, eu acho que ela vai fazer um gato! Eu vou fazer um gato? Ah, vai fazer um gato? É um gato, olha lá, outro bonito gato! Eu acho que na vez passada a gente fez gato também, né? Ah! Eu acho que fez! Gente, eu não lembro nada com G! O que? Entendeu? Tem galinha, tem outras coisas... Tem garfo! Garfo, é, eu ia falar garfo! Gol! Ah, um garfo? É, mas aqui ó, todo mundo tem que se virar... Parece um cachorro! Oh, ficou da hora, gatinho! Parece um cachorro, pessoal, calma! Calma... Isso, isso, isso... Aí, ó, boa! Boa, boa! Tá, agora... Agora, eu tenho que falar uma letra pra Cris, então eu vou falar a letra A! A? Um armário! Ah, tá! Armário! Vou fazer um armário... Ok! Eu não lembrei de nada! Um armário verde, pessoal! Sim, bem cheguei! É o armário do sexinho! Beleza, beleza! Beleza! Tá, vai papis! Ah não, pera, eu sei que falou! É, fala aí pra ele! Ah, T! 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 T? Ah, deixa eu pensar uma coisa com T... Ah, letra T! Boa! T! Quem que vai sair de terror daqui? Não sei! Não sei também! Ah não, vou fazer com uma cor diferente aqui! Pera aí, a Cris já usou essa cor, vou fazer essa aqui ó! O que que será que pode desenhar? Nossa, meu armário ficou torto hein, gente! Agora que eu vi! Meu Deus! Parece uma porta! Uma porta? Uma porta? É uma... O que que eu faço para aparecer no armário? Era com T, certo Ju? Sim, T! Que que é isso? Ó... Aqui ó, vou aperfeiçoar... É um telefone? Eu desenhei no teu pé, é um telefone! Nossa, deve correr errado! É um novo design, é um novo design! Esse aqui é a marca do meu pé, pessoal, olha só! Esse aqui é um telefone antigo! É o celular Mighty Girl! É o celular antigo que tinha o teclado fora da tela, lembra? Ah, verdade, verdade! Ah, entendi! E ó, pra dizer que ele é bem antigo mesmo, ele tinha uma anteninha também! Aham... Tá! Vai, Mamis! Ah, eu quero letra M! M, pessoal! Aham... M... 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 Ah... Será que eu vou... Ó, eu tenho duas opções que eu pensei! Uma maçã... Aham... Ou um morcego! Ok, faça o que você achar melhor! Você tava pedindo sugestão ou não? Eu acho que eu vou desenhar um morcego, pessoal! Isso, boa, boa! Eu ia sugiro um morcego! Mas Ju só tá desenhando animais! É, verdade! Olha só! Como é que você desenha um morcego? Ah... Desenhando! Isso! Parece um rato com asas! Isso aqui parece o Batman, Ju! Tá ficando da hora! Tá ficando da hora! Ficou da hora! Nossa! Curti! Dois olhinhos! Curti muito! Boa! Que massa que ficou! Tá, agora sou eu! Eu tenho que falar a letra? Sim! Sim! Eu não tava pensando na letra, mas eu vou falar então a letra E! Tá, então eu vou desenhar uma escada! Ah tá, beleza! Ah, uma escada! Tô fazendo o que é mais fácil pra desenhar, gente! Ok! Como que vai encaixar nas histórias? Não tenho a menor ideia, foi! Tá, pai! Tá, minha vez agora! A letra que eu vou te dar vai ser P! Ah, já sei! Tive uma ótima ideia! Nossa, só quero ver como a gente vai fazer isso aqui, pessoal! Então... Eu tô ansiosa pra história! O que é isso? Tão Tão Tão, Pera aí! O que é isso? O que é isso? Gente, o que é isso? É um prato! É um prato! Isso é um prato?! É, um prato! Gente, eu tenho que lembrar na hora de contar que isso é um prato! Isso aqui é um prato! Parece uma rosquinha, pessoal! É verdade! Parece um donut, né! Mas é um prato sendo visto de cima, beleza? Colocar assim, ó. Isso. Boa, textura no prato aí. Tem textura no prato, aham. Tá, mami, o que que eu tenho que desenhar? Você tem que desenhar com a letra F. Um fusca? Um fusca! Um fusca, gente! Ok, um fusca. Vai, faça um fusca. Aceitou, aceitou a seleção. Como é que é um fusca, pessoal? Assim? Isso. É redondinho. É, só amarelinho. Oh, e é meu ainda, gostei! Aham. É aqui, aham! Não, quis você passar no desenho de trás. Não, desculpa! É o fusca, pessoal! Não é seu, é meu! Nossa... É meu Fuki! Esse fusca tá meio estranho, pessoal, calma. Vai, vai, vai. Ok. Aqui é o fusca amarelo. Ok, beleza. Fiz o fusca. Boa, boa, gostei, ficou bom. Beleza, então quem que vai começar... Ah, boa! Ah, eu não quero ser a primeira, nem vem, eu já comecei desenhando. Ó, meu querido, você pode ser a primeira. Tá, mami, dá um número aí e eu vou começar contando a minha história. A Julia começa, tá? Não, não é um número, eu vou ter que anotar aqui o número, certo? Isso, vai colocando os números aí. Tá, deixa eu pegar aqui uma cor... Vou colocar aqui. Tá, vou colocar aqui. 1, daqui 2, daqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11. Boa sorte, Juiz. Boa, Ju! Ó, história de suspense e terror, hein. História de terror. Vamos botar medo no pessoal. Não, tranquilo, pessoal. Com esses objetos eu não consigo pensar em história de terror, é sério. Tem que ter criatividade, é. Tá, 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 posso começar? Pode, manda bala. Gente, eu não sei a história, então tá. Era uma vez um morcego. Sim. Esse morcego estava seguindo um fusquinha amarelo, porque ele tinha visão muito boa. Ai, que medo, gente, que medo. Dentro desse fusquinha amarelo tinha um telefone muito antigo, que ele era amaldiçoado. Por sua mini anteninha, que recebia ligações estranhas. Gostei, hein, gostei. Agora, qual que é a próxima? Tá, aqui, ó. Dessa anteninha, certo, vinha de dentro de um armário, dentro de uma casa, muito estranha também. O que? A antena vinha do armário? As mensagens da antena, entendeu, do celular. Vinha do armário. Vinha de dentro do armário. Meu Deus. Entendi. Nossa, que babado, gente. Dentro desse armário tinha um sapato, né? Tinha aqui um sapato. Esse sapato, toda pessoa que usasse, no dia seguinte, ela desaparecia. Sério? Sério? Real. Aí, como as pessoas desapareciam, para encontrar essa bota, você precisava subir as escadas da casa. Certo? Da casa. A da casa, da casa. Aqui, ó pessoal. A da casa. Essa casa da casa. Só que nessa casa, tinha o guardião gato, que não deixava ninguém passar. Noooo... E essa é minha história. Não, perda! O prato! Não, como assim? Aaaaah! E o gato, pessoal... Agora que a história tava ficando boa, você já me corta, assim! O gato, o guardião, ele usava como arma pratos. E ele atacava em todo mundo que ousasse chegar perto da casa. Aaaaah! Que viagem! Ótimo, muito bom! Muito bom essa história, gente! Parabéns! História de terror assim, daquelas que você não dorme, viu? Exato! Eu tentei, pessoal! Difícil, tá? Beleza, agora o pai vai contar a história dele, pessoal! Aaaaaah, eu vou então! Primeiro eu vou colocar aqui os números pra você, beleza, pai? Ok, ok, ok. Então, vamos ver aqui o que você faz, pessoal. Vamos começar primeiramente com um gato, ok? O que é um gato, certo? Aí um gato, pessoal... Tá. E esse é o gato, o gato, o gato, o gato, o gato, o gato... É, ele gosta de gato, o 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 gato... Tá, beleza. Aí aqui, ó, é o 5, o armário que tá aí, com o gato, o gato, o gato, o gato, o gato, o gato, o gato... Tá, beleza, segura na cadeira aí, vamos lá, então. Ok. Era uma vez um gato muito misterioso. Todos tinham muito medo desse gato, porque ele era muito mal humorado, certo? Ok. O belo dia, na verdade era uma bela noite, ele ia sair. Então, para se arrumar, ele resolveu vestir a sua bota, porque tava chovendo e ele não queria molhar o pelo da pata dele, certo? Aham. Beleza. Gente, assustador. Uau, eu tô com muito medo. É. Como eu disse, esse gato, ele ia sair e era uma noite muito sombria, tava trovejando muita chuva e tudo mais. E ele tava indo para um jantar, certo? Aham, ok. Chegando lá no jantar, a primeira coisa que ele fez foi pegar um prato para servir, o que? O jantar para ele, né? Aham. Mas, na verdade, esse jantar, todos pensavam que era no restaurante, mas não, era numa casa. Numa casa. Numa casa, gente. Que loucura. Essa casa tinha sido construída no século passado e todos diziam que tinha um fantasma nessa casa aí. Ok. Que aterrorizante, hein? O gato de bota foi no jantar, que era numa casa e ela era muito antiga. Sim. Quando ele chegou lá, a casa estava vazia e, para sua surpresa, tocou o telefone. Uau! Tocou o telefone. Nossa! Quando ele atende o telefone, era alguém ligando para ele, falando, oi gato, eu sei que você está aqui, eu sou o morcego. O morcego estava ligando para ele. Gente do céu. E aí, sabendo o gato que aquela casa era mal assombrado e o morcego estava ligando para ele, ele ficou com medo. Então, ele se escondeu onde? Dentro do armário. Nossa! Ok. O gato ficou com muito medo. Mas, de repente, quando ele entrou dentro do armário, ele achou que tinha um esqueleto lá dentro. Mas sabe o que era? O que? Era uma escada. Uma escada. Nossa, gente, que susto. Aí sim, ele ficou morrendo de medo. Ele pegou o seu fusca amarelo e foi embora. Fim. Nossa! Gente! Ok! Gente, olha, até que deu um medinho, só que não! Tudo bem, agora, papis. Agora sou eu. Coloca aí para a Mamis contar a história. Olha aí, ó, mãe. Ok! Facim! Facim, gente! É, eu acho que vai dar uma ótima história. Confio em você, beleza? Ok. Tá, vai, mãe. Ai, gente do céu! Era uma vez... Era uma vez. Uma mulher que usava botas rosas. Uau! Todos da vizinhança tinham muito medo dela. Aham. Porque ela nunca saía de casa. Oh! Mas aquele dia foi diferente. Aham. Ela pegou o seu fusca amarelo... Aham. Que larga mesmo! Boa, boa, boa! Ok. Ela pegou o seu fusca amarelo. Ela é bem chamativa, gente. Ela é, ela gosta de bota rosa e fusca amarelo. Aham. Ela saiu com o seu fusca amarelo. E cadê o outro? O gato. E o seu gato. Ok. Ela saiu com o seu gato no fusca. Aham. E eles partiram pra uma aventura. Certo. Aham. Porque eles iam receber uma ligação no celular dela. Aham. Aham. Entendeu? Às 6 horas da tarde. Boa, boa! E ela tinha que estar no lugar onde havia uma escada. Ok. Que ficava logo ali do lado na vila. E o prato? É. Eu pulei o prato? Você pulou o prato! Você falou às 6 horas da tarde, eu acho que é porque era o número 6 do mundo. Ah, tá, 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 pera aí. Às 6 horas da tarde, ela chegou no local e sem querer pisou num prato. Nossa. Fez um barulho. Gerou-se um suspense. Aham. Que já estava entardecendo. Ok. E o local dela era ao lado de uma escada. Certo. Aham. Certo. E daí, qual que é o próximo? É o... Cadê, gente? Ela tá pulando lá. Aham. Na escada. Aham. E de repente ela ouviu passos e ela ficou nervosa. Aham. E ela achou um armário e correu pra dentro dele. Ok. Boa, boa! Só que quando ela abriu o armário, saiu um morcego! Nossa! Fim! Tã-tã-tã! Boa! Aí sim, pessoal! Nossa, gente! Detalhe que quase todo mundo usou o armário pra se esconder de alguma coisa. Ah, é? A gente vai fazer o quê com o armário? É, pessoal! Nossa! Mas eu gostei das histórias, achei que elas ficaram bem legais, pessoal. Sim. Coloca aí nos comentários qual história vocês acharam mais legal. Podem inventar histórias também. Sim, exatamente. Sim, vai ficar bem legal. E qual que deu mais medo? Nenhuma, né? Nenhuma, gente. É, nenhuma. A gente tentou, né? A gente tentou, pessoal. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem o seu like, deixem o seu aparelho com vídeos sociais e no próximo vídeo. Tchau, bom! Tchau, galerinha! Valeu, galera! Tchau, tchau!